E aí pessoal, o Ports Trader aqui, olha só, a aula de hoje é para falar sobre esses movimentos principais do gráfico, principalmente utilizando linhas de tendência e também os gaps do dia, quando o mercado abre em gap de alta ou de baixa. Lembrando que eu expliquei já em duas aulas aqui do YouTube o que significa o pullback de gap, que é quando a gente abre um pullback na abertura do pregão já no gap e volta exatamente para o nível de 50% ou 61.8% do Fibonacci. Essa informação é extremamente importante se você está operando a abertura do mercado e já quiser lucrar logo nos primeiros candles, de preferência nas três primeiras horas. Antes de eu passar essas dicas para vocês, eu quero lembrar que amanhã, dia 28, é o último dia para você poder se cadastrar para o treinamento grátis chamado Open. No treinamento Open você vai aprender exatamente como operar a abertura do mercado em cinco módulos. No primeiro módulo você vai aprender o planejamento, no segundo a execução, no terceiro você vai aprender a dominar os gaps, no quarto módulo você vai aprender a psicologia do trader antes de começar o mercado e no quinto módulo você vai saber todo o fluxograma completo, o sistema completo para você poder operar o mercado em alto nível. Amanhã é o último dia, quem quiser se registra, o link está aparecendo aqui embaixo para você se registrar. Então olha só, abertura do mercado sexta-feira, perceba que a gente abriu direto aqui nesse gap de baixa e fechou o gap. Lembrando que nas outras aulas eu também avisei que quando a gente abre um gap de baixa, normalmente a gente fecha o gap e quando a gente abre um gap de alta, normalmente a gente fecha o gap também. Aqui, normal, abriu um gap e fechou, tranquilo. Só que o seu ponto de entrada, onde seria? Onde seria o seu ponto principal de compra para saber que a gente estaria em direção ao fechamento desse gap. É aí que vem a parte da análise gráfica e é aí que vem a parte de você estar preparado para operar o mercado antes do mercado abrir. Perceba que a gente tem uma linha de excelência de alta antes do mercado abrir, ou seja, exatamente na queda do índice foi exatamente na LTA, percebe? E além disso, a gente abriu o mercado, esse gap de baixa, se a gente pegar o Fibonacci do último movimento do pregão e marcar aqui em cima, você vai ver que a gente abriu exatamente nos 50%, tá? Então a gente tem dois pontos aqui, fatores importantes. Primeiro, LTA. Segundo, Fibonacci, exatamente na retração. E além disso, se a gente mudar para o gráfico M15, que é o nosso gráfico âncora, você vai ver que a gente tinha lá no M15 também uma super linha de excelência de alta, se a gente marcar esses últimos dias aqui e subir até lá, você vai ver que também a gente teria, no caso, a segunda linha de excelência de alta pegando todo esse movimento aqui e abrindo o mercado exatamente ali. Então deixa eu limpar isso aqui rapidinho para vocês verem. Perceba que a gente abriu o mercado exatamente na linha de excelência de alta, ou seja, três coisas extremamente importantes. Primeiro, LTA nesse tempo gráfico mais próximo do dia anterior, LTA no tempo gráfico maior do M15 e abertura do mercado exatamente nos 50%, mostrando que foi um pullback de gap e a partir daí o mercado explodiu para cima. Se você quer aprender a operar a abertura do mercado, você precisa estar preparado antes dele abrir. Você não pode esperar o mercado abrir para ir ver o que vai acontecer e a partir daí tomar uma decisão. Não, vem preparado para o mercado antes dele abrir para que você possa se separar dos amadores e realmente operar a alto nível como um treino profissional. Se você quiser operar e aprender mais sobre como operar o mercado nas três primeiras horas e lucrar mais nas três primeiras horas do que muitas pessoas lucram em uma semana inteira, começa o treinamento Open, amanhã é o último dia para você poder se registrar e ele está 100% grátis por tempo super limitado. Clica no link aqui abaixo para ser redirecionado para a página do Open e lá você confirma o seu cadastro e recebe mais informações de como começar ele também. Sempre lembrando, o mercado só é difícil se você não souber como ele funciona. Se você usar princípios que realmente geram resultados e métodos que realmente são eficientes, você vai ver que as coisas começam a fluir de uma forma mais fácil. Todo mundo conhece uma LTA, todo mundo conhece um pullback e todo mundo sabe que isso daqui indica um sinal de força e um super candle de confirmação de alta a favor do ativo principal, a favor da direção principal do que o mercado já vinha tendo que é de alta também. A partir disso você só precisa abrir o trade, apertar o botão e realmente gerenciar a sua operação. Espero que vocês tenham lucrado nesta última sexta-feira, movimento já de alta há bastante tempo no índice, então vamos que vamos para mais gains. Se inscreve no planejamento grátis que está aparecendo aqui embaixo e vamos que vamos. Sucesso! Se inscreve no final. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Exactly! Vou eu적으로 sweating! E aí TÉ 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 Obrigado.